Olá, eu sou o professor José Luiz, vamos aí para mais uma operação de day trade. A operação de hoje vai ser no dólar, nós vamos trabalhar com 100 contratos, que para quem está começando é extremamente recomendável que você não trabalhe com esse número de contratos. Vamos ao simulador, óbvio, 100 contratos tem que ser feito com muita calma na conta real e você tem que ter muita grana lá também. Eu já vou falar a questão de valores, quanto custa para você operar sem contratos. Bom, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o seguinte, quando eu opero muito contrato, eu gosto de usar a corretora modal mais, no momento. Hoje é dia 7 de março de 2019, então até o momento a modal mais me oferece algumas vantagens para trabalhar com muitos contratos. Bom, hoje um contrato de mini dólar na modal mais, ele está 25, e um contrato do dólar cheio, ele é 125, tá? Então, já é um pouquinho, né? Mais caro. E o, só por questão de curiosidade, né? O mini índice, ele está custando 15, tá? 15 reais aí o mini índice. Bom, e o índice cheio, se eu não me engano, é 125 ou 115, uma coisa assim, não tenho certeza agora. Bom, quanto custa 100 contratos, né? De mini dólar? Custa aí, 2.500 reais, certo? Bom, se eu vou operar 100 contratos, quanto que eu tenho que ter na corretora? 2.500 reais? Não, né? Porque se ele vai um pouquinho para o lado errado, você já perde mais do que 2.500 reais, então é arriscado. 25 mil, vamos incluir um zero ali, né? Posso trabalhar com 25 mil, sem contratos? Até pode, mas também não é recomendado, tá? O que é o ideal para você trabalhar tranquilo aí com 100 contratos, né? Sem dor de cabeça, né? O ideal é você trabalhar aí, né? Com pelo menos 100 mil reais aí na corretora, ok? 100 mil reais já dá para você trabalhar tranquilo aí, né? Não vai ter tanta dor de cabeça, né? E se ele for para o lado errado, você não vai morrer do coração, porque você sabe que você tem 100 mil lá, né? Mas mesmo assim, né? Tem que ser feito aí com responsabilidade, né? Bom, então entenderam, né? Um contrato 25, sem contratos 2.500, Mas o ideal é 100 mil na corretora aí para operar 100 contratos. Espero que tenha ficado aí bem claro isso, né? Pô, mas se eu for investir 100 mil, quanto que eu tenho que tirar por dia aí, né? Quantos dias você tem que trabalhar aí, né? Para recuperar esses 100 mil? Aí vai depender, né? Da sua meta diária, né? Pô, eu quero uma meta aí de... De mil reais. Aí você vai demorar 100 dias para recuperar, né? Mais até, né? Porque vai ter os descontos. Não, eu quero uma meta aí de 2 mil. 2 mil já é uma meta bacana, né? Já vai aumentar bastante aí, né? As suas chances de recuperar o investimento de 100 mil. Ok? Bom, agora que entendemos aí os valores, né? Eu vou fechar esse programa aqui. E agora a gente vai ver aí na prática, né? Como operar. Lembrando que antes de começar a operar, né? Aprenda, mexa no simulador, né? Tanto é que a gente vai usar o simulador aqui nessa aula, tá? Então, depois que você estiver dominando aí e indo bem no simulador, aí você investe aí na conta real, tá? E, dependendo do valor que você investir, o número de contratos tem que ser proporcional, tá? Ah, eu vou trabalhar com um contrato só. Mil reais é tranquilo. Se você trabalhar com... Não, vou trabalhar com dois. 2 mil ou 1.500 já é mais tranquilo. Dá para investir menos de mil? Dá para investir menos de mil também, tá? Mas aí, né? Isso é um trabalho com tanta tranquilidade. Agora, se for um trader experiente, né? Aí é bem tranquilo para você. Vamos ver na prática como é que funciona? Vamos fazer aqui uma pequena análise do que dá para fazer. O verde acabou de ir para cima, aqui no ADX. Só que o amarelo está apontado para baixo, né? Então, ele está com pouca força. Então, apesar de estar indo para cima... Olha lá, o que eu falei, ó. Está com tão pouca força que ele resolveu cair. Só que também não está caindo com força. Então, o que nós vamos esperar? Nós vamos esperar aqui, né? Uma força... Opa! Olha lá, força vendedora agora. Já posso colocar aqui os meus... 100 contratos. Quase que eu coloco o mil. Demorei já para colocar. Podia ter colocado antes. Vamos ver se ele volta aqui, ó. Se voltar... Voltou, pegou já. Já vou colocar uma compra de 100 contratos aqui embaixo. Porque olha só. Está com força vendedora no momento. Onde seria um stop aqui? Se ele romper aqui, esse patamar aqui, ó. Ali seria um bom stop. Embora seja um stop longo, né? E aí sim, você teria que ter aquele 100 mil que eu falei na corretora. Olha lá, ó. Pegou já a minha compra ali. Deixa eu finalizar aqui o stop. Olha, ó. Deu 2 mil reais. Em questão aí, né? De minutos, né? Poderia ter esperado mais tempo aqui. Poderia ter colocado minha compra mais para baixo. Poderia, olha lá. Estaria lucrando bem mais se eu tivesse feito isso. Né? Mas não tem problema, ó. 2 mil em poucos minutos. Se você ainda reclamar, né? É... Complicado. Bom, então foi um trade aí bem curto, bem rápido, né? Que deu aí um gain razoável, né? E olha só, o ADX. Os dois aqui apontados para cima. Isso aqui é ótimo, ó. Poderia até fazer mais uma venda agora. Que ainda, né? Teria grandes chances aqui de lucrar. Não vou fazer porque ele já, né? Deu uma boa caída. Embora os dois estejam apontados para cima. Então, vai cair mais ainda. Mas não vou arriscar, não. Já deu para finalizar o trade aqui. Né? Vocês viram que já deu um lucro. Com 100 volumes aí, deu esse valor. Né? Você tem que fazer um investimento alto aí para tirar. Mas, pô. Vamos fazer um cálculo aí. Que você trabalha aí 20 dias no mês. Com uma média daquele valor ali. Vezes 2 mil. Olha lá. Dá 40 mil. Então, é um investimento de 100. Para, em um mês aí, né? Tirar 40. É claro que tem os descontos da corretora. Os impostos, né? Então, isso aqui vai cair aí para uns... Não sei. Uns 30 mil. 33 mil. Por aí. Mas, que seja, né? Pô. O cara investir 100. Coloca 100 mil na poupança para você ver. O que que vai dar em 20 dias, né? Não vai dar muita coisa, não. Bom. Então. Mas, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, tinha dado bem mais ali, né? É que, né? Como diz o pessoal, né? Eu fui mão de alface ali, né? Eu quis sair antes. Mas, é melhor você garantir um ganho bacana do que, né? Você acabar aí perdendo, tá? Olha lá. Se eu ficasse esperando, esperando. Olha o que aconteceu aqui, ó. Começou a subir. Tá? Então. É... É complicado. Garantiu um ganho. Sai fora. Né? Já deu um ganho bom. Eu já posso, né? Fechar tudo. Desligar o computador. E fazer outra coisa, né? Não preciso ficar aqui o dia inteiro, né? Operando. Beleza? A vantagem de você trabalhar com bastante contrato é essa. Tá? Que... Você vai entrar em uma operação que é meio certeira, né? Se você souber fazer uma análise bacana. E... É... Em pouco tempo, aí, você lucra um valor bacana. Certo? Então. Vale muito a pena aí, né? É... Pô, mas eu não tenho muita grana. Como que eu vou trabalhar com 100 contratos, né? Então, é complicado. Você vai ter que trabalhar com menos, né? Com 5, com 10, né? De acordo aí com o seu capital, tá? É... 10 contratos ali também já dá uma variação interessante. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça do like, se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra receber as notificações, né? Lembrando, né? Que eu tô aqui no simulador, né? Não tô na conta real, tá? Ah, mas se fosse na conta real, funcionaria do mesmo jeito? Funcionaria. Ou o que foi feito aqui, funcionaria na real também, né? É claro que na real, né? Tem toda aquela pressão psicológica, né? Mas pra quem sabe operar, é tranquilo. Beleza? Então é isso aí. E... Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, né? Vou deixar o curso aí embaixo, né? O curso gratuito, pra quem quiser assistir. Tá? Então é isso aí. Valeu! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma